Fala aí pessoal, eu sou o Diego, hoje eu quero dar uma dica da hora aqui pra vocês. Eu tô fazendo essa missão aqui, né, a primeira missão do evento de Natal. Interroga os cúmplices da Enguia Krampus, né. Tem que pegar esses goblets, né, aqui, vermelho, azul e verde, né. E aqui ele dá uma dica que eles gostam dessa isca turdile e biscoitos de gengibre, né. Bom, é o seguinte, a dica é a isca, galera. Camarão, esquece essas iscas aqui, ó. Eu comprei DLC, comprei os bagulho ali, ó. Tem todas essas iscas aqui, ó. Pega, pega. Só que é o seguinte, pega tudo quanto é peixe do mapa também, entendeu. Então, camarão, eu só peguei o peixinho do evento. Eu tô com 5 varas aqui. Montei aqui umas feederzinhas, essa Laker Pro 400 aqui, de 2kg a 6,5kg. Tô usando um molinete Bremer, né, 5.000, aí de 6,350kg. Uma linha de flúor carbono de 6,8kg. 6,8kg. E tô usando também um líder também de flúor carbono de 6,8kg. Esses, esses, esses peixinhos aqui, essas, essas galinha aqui é da DLC. Pode ser essas normal também, não tem problema. Tô usando elas de 60g, certo? E tô usando o anzol número 8. Tô meio bagunçado aqui, que eu tava no outro mapa. Acabei não tirando todas as coisas. Então, vamos lá, ó. O mapa que eu tô testando é no Rio Tibre, tá? Mapa de nível 20, né, na Itália. Vamos lá. Foi essa DLC aqui que eu peguei, ó. Que vem uns equipamentos, umas coisinhas. Legalzinha também, uns equipamentos bonitos. Não tô usando eles. O spot, galera, é aqui, ó. Aqui é onde sai mesmo, tá? Vamos entrar ali. Só, só ver uma parada aqui. Colocar esse trem privado aqui. E aí. Eu tinha deixado uma boia, se eu não me engano. Tá bem aqui, ó. Bem aqui, eu já deixei a boia. O que acontece? Vai chegar aqui, vai colocar o... Curumelo aqui de botar as varas, certo? É o seguinte. O clipe aqui é mais ou menos 20 metros. Tá até clipar 17 ali. Tava testando, mas é 20 metros. O esquema aqui tem que ter o estilingue ou jogar, né, o negócio com a mão lá. Tem que ter esse engodo de bolacha aqui. Você pega nas meias. Eu não achei a meia nesse caralho desse mapa aqui ainda. Mapa grande do caramba, véi. Não achei a meia. Eu ganhei uma dessa aqui lá no... No Rivulé. Rivulé não, caralho. Rivulé lá no... No outro jogo lá de retardado. No segundo mapa lá. Esqueci o nome. Vamos equipar o bicho. Vamos dar um estilingado. O spot vai estar bem na boia ali. Eu já deixei salvo. Fica mais fácil. A distância aqui não importa. Qualquer distância. Ali, tá vendo? Já acendeu. Esperar esse trem carregar ali demora pra cacete. Pronto. Beleza. Tá com... Tá com 17 mesmo. Começar a brincadeira. E é só uma dica, tá? Eu achei maneiro esse aqui. Eu tava pescando com as outras iscas. Do evento. Pega tudo quanto é tipo de peixe, cara. É difícil vir... Só pega bastante os goblins quando o cara ativa... Quando o cara ativa a jukebox lá. Começar a apertar demais aqui. Não vai dar pra ficar com o putador não, galera. Não vai ter que ir. Mas já... Desgraçou. Eu ia pegar em tudo. Mas, ó. O que eu queria passar pra vocês é essa dica do camarão aqui, véi. Isso aqui é virou pra caralho. Eu já tava desanimado, viu? Pra pegar aqui a tanta de peixe e não... E não vinha, cara. Nas riscas do evento. Aí eu achei essa isca aí. Por engano. Tava aqui no inventário. Ah. Vou botar essa porra aqui pra ver. Aí pegou. E só tava pegando ele. Falei, ah. Vai dar. Agora deu bom. Essa vara aqui nem tava. Nem tava clipada ainda. Vou ajeitar a bicha aqui. E aí, ó. Quero mostrar outra parada pra vocês também. Hora que... Hora que sumir aquela parada ali. Aí a beleza sumiu. O que acontece? As que tá... As vara que já tá na água. Elas vão continuar pegando ainda. Pode ver. Pode ver que esses que estão fisgados aqui vão ser os goblins ainda, ó. E daí o que que acontece? Agora as... Inclusive eu acho que as que tão ali ainda... Quer ver? Essas que ainda tão aqui ainda vão pegar. Vamos, filha. Já leva logo. É, eu vou recolher aqui porque não vai... Vai ficar... Vai ficar embaçando no meio de campo. Aí o que que acontece? Antes de dar a outra estilingada... Já arremessa tudo de novo. Já deixa tudo no esquema, ó. A primeira vez eu já dei a estilingada pra vocês verem que o spot era ali mesmo. Mas faz igual eu fiz ali. Eu já marco o spot. Arremessa todas as varas primeiro. Arremessa só 4, hein, negada? Nós vamos jogar 5. E não dá pra dar a estilingada. Aí, agora já era. Já tá tudo na água, hein. E vai continuar a bagaceira. Esperar carregar ali e puxar outra vara. Pode ser qualquer vara de fundo, viu, galera. Eu peguei essas feederzinhas que eu já tinha. Já tinha. Ah, vai ser essas aqui mesmo. E aí, agora já era. é mas o pega é esse aqui mesmo é rapidão já vai já vai encher mal já tira um peixe aí já já se liga na próxima vaga que vai pegar para não para não se embananar e nem consegui tirar todos E aí 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 Eu sei que não peguei a variável. Mas é isso aí galera, a dica tá aí, é só pegar os bichos, beleza? Vou nessa aí, fui.